CAPÍTULO II DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA SEÇÃO I DAS ESPÉCIES DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA Artigo 5º. A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA É PRINCIPAL OU ACESSÓRIA. Parágrafo 1º. A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL SURGE COM OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, TEM POR OBJETO O PAGAMENTO DO TRIBUTO OU PENALIDADE PECUNIÁRIA E EXTINGUE-SE JUNTAMENTE COM O CRÉDITO DELA DECORRENTE. Parágrafo 2º. A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DECORRE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TEM POR OBJETO AS PRESTAÇÕES, POSITIVAS OU NEGATIVAS, NELA PREVISTAS, NO INTERESSE DA ARRECADAÇÃO OU DA FISCALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS. Parágrafo 3º. A ILICITUDE DO FATO GERADOR, INCLUSIVE A PRÁTICA DE ATO SIMULADO, NULO OU ANULÁVEL, BEM COMO A PRÁTICA DE ATO SEM LICENÇA, NÃO EXIME O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS CORRESPONDENTES. Parágrafo 4º. A INOBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, CONVERTE-A EM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, RELATIVAMENTE À PENALIDADE PECUNIÁRIA. Artigo 6º. AINDA QUANDO GOZAREM DE ISENÇÃO, OS CONTRIBUINTES IRRESPONSAVEIS OBRIGAM-SE A. Inciso 1º. APRESENTAR GUIAS E DECLARAÇÕES, E ESCRITURAR OS LIVROS VISCAIS PRÓPRIOS, NA FORMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. Inciso 2º. CONSERVAR E APRESENTAR LIVROS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIGNADOS NAS GUIAS, DOCUMENTOS E LIVROS VISCAIS. Inciso 3º. PRESTAR, SEMPRE QUE SOLICITADOS PELAS AUTORIDADES FISCAIS, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS RELATIVOS A OPERAÇÕES QUE, A JUÍZO DO FISCO, POSSAM CONSTITUIR FATO GERADOR DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. Música Música Música